O pastor Ellis disse, você mutou sem querer Queridos, o título do estudo bíblico de hoje é As colunas da vida e prosperidade Tudo que todo mundo quer Todo mundo quer ter vida e quer ser próspero A prosperidade está no sangue de todos nós Todo mundo deseja possuir as coisas Todo mundo quer ter uma boa casa, um bom carro Todo mundo deseja isso Todo homem deseja para sua esposa, para seus filhos Para sua família, seus pais Ter o que oferecer Mas eu quero primeiro dizer que a intenção dessa igreja Ao abordar esse assunto Não é de forma nenhuma passar para você Que isso é o mais importante na vida Porque não é E vamos provar na palavra Abra sua Bíblia No Evangelho de Marcos Evangelho de Marcos No capítulo de número 8 Evangelho de Marcos, capítulo de número 8 O Novo Testamento O Novo Testamento é bom porque quando a gente fala um livro Todo mundo acha ligeiro, né Um dia eu estava do lado de um irmão Eu era crente novo, convertido Eu estava do lado do irmão E o pastor falou Apocalipse 21 Aí o irmão procurando lá em Gênesis E eu do lado dele Aí ele foi Passou Gênesis e Êxodo Foi passando Deuteronômio de Josué Ele falou Ai sumiu da minha Bíblia Apocalipse Eu disse Não, não sumiu não É porque é lá no final Aí lá em Goiás Eles falam que o que está por derradeira É rabeira Ele disse Vixe, estava lá na rabeira Pois é É porque são muitos livros, né Olha aí Evangelho de João Capítulo de número 8 Versículo de número 36 Marcos Marcos 8, 36 Pois o que aproveitaria o homem Ganhar todo o mundo e perder o que? Deus está dizendo O que é que adianta ganhar o dinheiro do mundo todo E perder a salvação? Perder a alma Agora Avança aí um pouquinho Vá para o 10 Marcos capítulo 10 A partir do versículo de número 28 Marcos 10 a partir do 28 A palavra de Deus diz E Pedro Começou a dizer-lhes Eis que nós tudo deixamos E te seguimos E Jesus respondendo diz Em verdade vos digo Que ninguém há Que ninguém há Que tenha deixado casa Ou irmãos Ou irmãs Ou pai Ou mãe Ou mulher Ou filhos Ou campos Por amor de mim Do evangelho Que não receba 100% Existanto já neste tempo em casa, irmãos e irmãs e mães e filhos e campos Com perseguições e no século futuro a vida eterna Aí no versículo 31 ele diz Porém muitos primeiros serão os derradeiros E muitos derradeiros serão os primeiros Ou seja, irmãos pode sentar, vocês estão em pé Aqui Jesus estava dizendo o que? Jesus estava dizendo que quem deixa as coisas por ele Ou seja, coloca ele em primeiro lugar Não é que você tem que deixar sua mãe, sua esposa, não Ele está dizendo assim, me coloque em primeiro lugar O que é que diz lá em Mateus 6, 33 Buscai o reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas Irmãos, vocês sabiam que os judeus É o povo mais rico da terra? As pessoas mais ricas da terra são pessoas judias Os judeus tiveram por parte de Jacó O nome mudado para Israel Como está até hoje Antes, no tempo de Abraão Eles eram chamados de Hebreus Você sabe porque chamou de Hebreus? Hebreus, segundo o estudo bíblico Foi um nome que surgiu para definir um povo Que não se misturava com os outros Sabe o que quer dizer Hebreus? Hebreus quer dizer Aqueles que moram do outro lado do rio Isso já era uma expressão para dizer Que eles não se misturavam Existiam os povos Eteus, Eveus, Ferezeus Mas eles não se misturavam Eles já eram separados Por que, pastor? Porque o povo de Deus é um povo separado O mundo está ali no bar Está ali no boteco Está ali no prostito Está ali na rodada de droga Está ali no seu homem Mas o povo de Deus está onde? Dentro da casa de Deus É um povo separado ou não é separado? Então por esse povo ser um povo separado É que Deus derrama muitas bênçãos Sobre a vida deles Olha Eu tenho vários livros sobre judeus Eu trouxe só esse aqui para mostrar a vocês Judeus Esse livro fala sobre A história dos judeus E os grandes nomes Que existem no meio da nação judaica Você sabia que Silvio Santos é descendente de judeu? Silvio Santos, aquele homem rico, poderoso Que já está com 93 anos Tem origem judaica O dono do Facebook Marcos, o de quem? Como é que é? Marca o que? Soutenberg, esse homem é riquíssimo É um menino ainda Está se confessando ateu Mas tem origem judaica Alberto Einstein Um dos cientistas mais admirados do mundo Que quando criança Não tirava boas notas Era reprovado na maioria das provas E tornou-se um dos mais conhecidos cientistas do mundo Infelizmente foi ele o inventor da bomba atômica Era judeu E tem uma passagem dele Na escola Um professor ateu estava em sala de aula E disse Deus não existe E ele disse Deus existe sim professor Não, não existe Prove para mim que Deus existe Ele disse Deus não existe para o senhor Porque ele não está na sua vida Mas professor Onde tem calor É a ausência de frio E onde tem frio É a ausência de calor Se o senhor tivesse Deus na sua vida Como eu tenho o senhor Eu creiria que Deus existe E ele teve um tempo na vida dele Que ele foi agnóstico Foi ateu Mas terminou glorificando o nome de Deus O irmão Romero O esposo da irmã Mônica Era ateu E era ateu assumido Eu também teve o meu tempo Diagnóstico Mas só irmãos Que chega uma determinada época Em nossas vidas Que não tem como você negar o nome de Deus Porque o DNA de Deus Está em tudo irmãos Não tem para onde você olhar E diga Deus não existe aqui Não tem irmãos Não tem como Em tudo que você for olhar aqui Tudo isso Está em Deus Olha irmãos Esse candelabro E essa arca São fabricados em Jerusalém Eu ganhei de presente O candelabro da irmã Ana Paula Que mora na Suíça E essa arca do irmão Francisco Que mora em São Paulo Eles compraram e me deram Agora veja se Deus existe Quando eu cheguei em Israel Eu fui com pouco dinheiro Eu fui com pouco dinheiro E eu olhei uma arca dessa Que custava 30 dólares De madeira Mas era da cor de madeira Eu fiquei doido para comprar E já não comprei Porque eu estava com pouco dinheiro Deus viu Ele não disse para ninguém Não disse nem para minha esposa Porque ela poderia ficar triste Ele comprou essa Por 5.400 e me deu O candelabro Que eu queria comprar Também era de madeira A irmã comprou esse Por 4.300 e me deu Por que pastor O senhor está contando isso Eu estou contando irmãos Porque Deus não quer saber O valor do seu sonho não Ele realiza Ele realiza E a palavra de Deus Diz que ele faz mais Do que o que pensamos Pedimos ou imaginamos Por que? Porque ele é poderoso E hoje eu quero falar sobre isso Coloque aqui na tela Por que os judeus enricam? Coloque aqui O livro Vou mostrar para vocês Que existem milhares de livros Falando sobre a riqueza Do povo judeu Mas depois eu vou falar Para vocês Por que que eles Enricam Israel é hoje O estado mais próspero Do mundo É o país mais rico do mundo Israel tem um poder Sabe que tamanho é Israel? Menor do que o Rio Grande do Norte E tem um exército Que assusta o mundo Tem a maior força aérea Do mundo Em tecnologia Os irmãos viram agora Nessa guerra O escudo O domo de ferro Que abate os mísseis No ar Sabe qual é A última invenção? Olha aqui A quantidade de livro Está vendo? Olha A história que os judeus Não contam O mundo sem os judeus Como seria Judaímos para todos Tem um livro chamado Por que que os judeus São ricos? Se você pesquisar Na internet Irmão Pode preparar dinheiro Para comprar livro Porque só o que existe É livro sobre eles Como é que pode irmãos? Um povo tão pequeno Um país menor Do que o Rio Grande do Norte Com a importância tão grande Quer ver só? Quem é que está aqui Que foi comigo para Israel Levante a mão Só quem foi? Levante alto Para o povo ver Está aqui olha Foram comigo para Israel Aqui na nave Tem alguém que foi Comigo para Israel? Vários irmãos Foram comigo para Israel Você sabe o que foi Que a gente viu lá em Israel? Uma romã Tamanho de uma melancia Pequena Você já viu isso irmão? Uma romã Aqui é tamanho De uma laranjinha Quando é muito grande Lá é desse tamanho Irmão Dá dois copos De suco grande A gente viu lá em Israel Laranja Como ninguém nunca viu No mundo inteiro Só tem lá Um homem para comer Uma banana de Israel Tem que estar com muita fome Irmão Porque a banana lá é grande Tudo lá é multiplica Por que pastor? Porque aquele povo É um povo que Deus ama Irmão E Deus prometeu a eles As frutas lá É doce como mel É algo impressionante Impressionante Você anda pelas estradas de Israel Abaixo da estrada Só o que você vê A plantio de fruta Israel tem o maior E mais avançado Centro tecnológico do mundo Com a construção De quase dois quilômetros Só de tecnologia É um galpão enorme Onde eles desenvolvem As armas de guerra E as tecnologias israelenses Os programas de computador Mais avançados do mundo São desenvolvidos em Israel Será meu Deus Que um povo tão pequeno Um povo que foi tão perseguido Quinze civilizações desapareceram Entre eles Os incas Os maias E outros tantos Desapareceram E não foram tão perseguidos Como Israel Mas ninguém fez Israel desaparecer Pelo contrário A nação de Israel Se multiplica a cada dia O mais eficiente Serviço secreto do mundo É o Mossad É o serviço secreto israelense Eles estão à frente em tudo Sabe por quê? Porque ele é o povo de Deus E nós somos E nós somos o Israel E nós somos o Israel de Deus A Bíblia diz que nós somos O galho enxertado Na videira verdadeira Que é Jesus Cristo Nós também somos o Israel de Deus Por isso Por isso que queira ou não queira Meu povo O povo de Deus É um povo abençoado Agora pastor Então me fale o segredo Eu quero saber o segredo Diga eu quero saber Diga igreja Eu quero saber Eu também quero enricar Diga Tem nada errado Você ser rico não Irmão Tem nada errado Você ser rico não É benção Você ter as coisas Possuir as coisas Agora eu vou mostrar pra vocês Dois momentos da Bíblia Sagrada Já mostrei Jesus Dizendo para Pedro Que ganharia Cem vezes mais nesta vida Já falando da multiplicação de Deus E vou mostrar pra vocês Na Bíblia Um momento de grande bênção Um momento De não ter a bênção De Deus fechar os céus Venha para o livro Do profeta Ageu Você voltando Aqui de Mateus Voltando para o Velho Testamento Você vai passar Por Malaquias Zacarias E vai chegar Ageu É o terceiro livro Voltando Procure aí Livro do profeta Ageu Livro do profeta Ageu Nós vamos ler no capítulo 1 A partir do versículo 1 Para entendermos este momento Do povo de Israel Acharam? Quem achou Diga já Tu é rico Cuidado que os cobradores Com o Taís Vai ficar lá na porta Versículo 1 Primeiro do capítulo 1 Do livro do profeta Ageu Diz no ano segundo Do rei Dario No sexto mês No primeiro dia do mês Veio a palavra do Senhor Pelo ministério do profeta Ageu A Zorubabel Filho de Saltiel Príncipe de Judá E a Josué Filho de Josadag O sumo sacerdote Dizendo Assim fala o Senhor Dos exércitos Dizendo Este povo diz Não veio ainda o tempo Em que a casa do Senhor Deve ser edificada Vai entendendo O povo disse Não é hora de construir A casa de Deus Por que isso? Porque esse povo Estava voltando a Babilônia E esse povo Chegou em Israel E o templo Estava destruído O templo de Salomão Estava destruído E eles disseram Entre ele mesmo Não, não é tempo De levantar a casa de Deus Não, vamos cuidar primeiro Das nossas casas Vamos seguir Veio, pois, a palavra do Senhor Pelo ministério do profeta Ageu Dizendo É para vós Tempo de habitardes Nas vossas casas Estucadas Estucada é forrada Como está forrada aqui E esta casa Há de ficar deserta Deus estava dizendo Então é tempo De arrumar a sua casa E a casa de Deus Não Ora Pois assim diz o Senhor Dos exércitos Aplicai o vosso coração Aos vossos caminhos O que é que Deus está dizendo? Vocês seguem seus caminhos E não os caminhos Que eu mandei Semeais Muito E recolheis Pouco Comeis Mas não vos fartais Bebeis Mas não vos saciais Vestivos Mas ninguém se aquece E o que recebe salário Recebe salário Num saque Até o furado O salário Vem como num saco furado Bateu Cai e vai embora Assim diz o Senhor Aplicai o vosso coração Aos vossos caminhos Subi o monte Trazei madeira E edificai a casa E dela me agradarei E eu serei glorificado Diz o Senhor Olhaste para muito Mas eis que alcançaste pouco Vocês viram a colheta Olha aí Como a gente vai colher Quando foi colher Não colheu quase nada Alcançaste pouco E esse pouco Quando trouxeste para casa Eu o que? Assoprei Por que? Disse o Senhor dos exércitos Por causa da minha casa Que está deserta E cada um de vós Corre a sua própria casa Por isso Retém os céus O seu ovale E a terra Retém os seus frutos E fiz vir a seca Sobre a terra Sobre os montes Sobre o trigo Sobre o mosto Sobre o azeite Sobre o que a terra produz Como também sobre os homens Sobre os animais Sobre todo o trabalho Das mãos Você está ouvindo Deus dizendo Porque vocês Não me obedecem E não ajuda a minha obra Eu fecho tudo Está aí o segredo Da prosperidade Agora quer ver prosperidade? Vá para a primeira reis Capítulo 9 Abra sua bíblia Primeira reis Capítulo 9 Nós estamos aprendendo A prosperar Primeira reis Capítulo de número 9 Primeira reis Primeira reis Capítulo 9 Quem achou Diga assim Já estou sentindo O dinheiro no bolso E na conta Viu? Não estranho não Se olhar o saldo Depois ter dinheiro lá não Porque Deus é Deus Deus é Deus Deus paga a conta Deus bota dinheiro em conta Deus multiplica Deus faz prosperar Esse é o nosso Deus A bíblia diz Que Ele é o Deus Da prosperidade E é o Deus do já Do já quer dizer O Deus de agora Faz na hora Aleluia Primeira reis Capítulo 9 A partir do versículo 1 Olha o que diz a palavra Sucedeu pois Que acabando o Salomão De edificar o que? A casa do quem? Do Senhor E a casa do rei Você está vendo Que ele edificou A casa do Senhor E a casa dele também Mas olha o resto Sucedeu pois Que Salomão Acabando de edificar A casa do Senhor E a casa do rei E todo o desejo De Salomão Que ele veio A vontade de fazer Enquanto ele fazia A casa de Deus Deus permitiu Realizar Todo o desejo Do coração dele Agora o melhor Está aqui O Senhor Tornou a aparecer A Salomão Como lhe tinha aparecido Em Gibeão Porque quem faz A vontade de Deus Atrai a presença De Deus Irmãos Atrai a presença De Deus Irmãos Deixa eu falar Um negócio Para vocês Se o pastor Chico Chagas Fosse um mau caráter Fosse um homem Mal intencionado A igreja Pão da vida Hoje tem um patrimônio Que eu não sei Nem quanto é que vale Casas Imóveis Carros Prédios Hoje nós terminamos Minha esposa Estava comigo Na caixa econômica Quando eu terminei De pagar o segundo prédio Da igreja de Russas Quitamos hoje o prédio Foi ou não foi amor? A igreja tem vários prédios Várias casas Nós temos nove famílias Que moram em casas da igreja Sem pagar aluguel Os pastores moram Em casas da igreja Está aqui o pastor Adson Nos jardins Que já tem uma casa Lá para ser reformada Pelí Que a igreja comprou O pastor Esteve lá E viu a casa Foi ou não foi? Pastora Silvana Toma conta Da igreja Do Belo Horizonte Famílias moram Em cima Nos apartamentos Sem pagar aluguel Agora presta atenção Se o pastor Chico Dissesse assim Eu vou desviar Um dinheirinho desse Vou começar A comprar as coisas Para mim Eu poderia até Ter um patrimônio Mas não teria Minha salvação Eu poderia Uma hora Ser envergonhado Quando a polícia Federal me pegava Pastor desviando Dinheiro da igreja Comprando mil e uma Coisa para ele Era assim ou não era? Vocês já viram História assim Não já? Mas o meu Minha preocupação Não é com a polícia Federal Minha preocupação É com aquele Que tudo vê Minha preocupação É com aquele Que os olhos dele Estão como chamas De fogo Ao redor de toda a terra A igreja Pão da vida É uma igreja Que cresce Que prospera Porque tem uma direção Que trabalha Para Deus Vocês sabem Quantos terrenos Deus deu para a gente Agora ao redor Da casa do pai Nós compramos Dez terrenos Ao redor da casa do pai Dez irmãos Para construir O abrigo Dos idosos De rua E construir A ala feminina Ainda vamos construir Uma creche Para as crianças Pobres Do Santa Helena Eu estou fazendo O que Deus ordenou O meu coração Um irmão da igreja Falou Pastor Chico O senhor só constrói Só constrói O senhor gosta muito De construir Eu disse Não meu irmão Não é eu que gosto Não é Deus que manda Não é eu que gosto Não irmão Porque essas construções Tem hora que me deixa Acordado a noite inteira Com tanta conta Para pagar Me deixa Devoso Estressado Mas a alegria Que eu tenho Na minha alma É porque Deus Nunca desamparou Essa igreja Essa igreja Nunca traz um cheque Nunca traz uma promissória Essa igreja Nunca deixou De cumprir um compromisso E nunca deixou De ajudar Quem precisa Por que que eu estou Dizendo isso Para vocês saberem Que a prosperidade Da pão da vida É porque nós Fazemos o que Deus Manda Eu estou querendo Ensinar para a igreja Hoje o caminho Não é das pedras Não É o caminho Da prosperidade É o caminho Da salvação É o caminho De fazer a vontade De Deus É o caminho De atrair A multiplicação De Deus Sobre a sua vida A multiplicação De Deus Sobre a sua vida Eu estou com Dois pastores Tem vários pastores Aqui Mas tem dois Aqui Que tomam a conta Da igreja Pastora Silvana Do Belo Horizonte Pastor Atos Dos Jardins Você sabe Como é que trabalha As igrejas lá Pastora Silvana Manda 10% Do que entra Para cá Para a sede 10% Dos dízimos De lá Pastor Atos Do mesmo jeito É ou não é? Quando eles Precisam de ajuda A ajuda Que eu dou Para eles lá Às vezes Demora Anos Para eles Repor Com esses 10% Pastora Silvana E Pastor Atos Andam em carro Da igreja Pastora Silvana Tem um Um duster Da igreja E Pastor Atos Tem um gol E tem uma coisa O Pastor Chico Eu não estou aqui Me auto elogia não Eu estou dizendo Quem é o Deus Da pão da vida Não entenda Que eu estou querendo Nada para mim não Porque grande é ele E eu sei que sem ele A gente não seria O que somos Quando eu pego Um pastor meu Com um pneu careca Eu dou uma bronca nele Pastor não anda Que isso não Pastor Um acidente Você se acidenta Por causa de um pneu careca Pastor Atos Foi trocar os pneus Do carro dele Pastor Eu boto os quatro Não boto os cinco Até o estrepe Tem que ser zerado Porque esse carro Que você anda Pastor É de Deus Não é da igreja não Esse carro pertence A Jesus Cristo Foi ele que comprou Eu estou querendo Passar para a igreja Que o que vocês fazem Por essa igreja Vocês recebem recompensa Dito em domingo Lá na casa do pai Todo o povo Que vem visitar a gente Almoça com a gente Lá come a mesma comida Dos moradores de rua É ou não é pastor Rubens Come a mesma comida E fala Que comida gostosa Tem domingo Que é no churrasquinho Meu irmão Domingo agora Foi no churrasquinho A linguizinha A carminha A costelinha Os moradores de rua Como chegar Corre no canto da boca Pastor Não meu irmão É porque Para Deus Tem que ser assim Não estou dando E comer morador de rua Não Só foi o que Jesus disse Quando você fazer Um desses pequeninos Está fazendo a mim Nós estamos fazendo É para ele A água mineral Que vocês bebem aqui É a melhor Que tem na cidade Da Estebom Chegou um dia desse Um incircunciso E um endemoniado Pastor Chico Eu tenho água Dois contos Sempre trazer para cá Eu digo Minhas ovelhas Bebem água de dois reais Está repreendido Satanás Volta de ré E não vem mais Para cá não Meu irmão A água que eu bebo Na minha casa O povo da pão da vida Bebe Nós bebemos É o melhor Porque Deus disse Se ouvires a minha voz Comereis o melhor Desta terra É cumprimento da palavra Então o crente Só não é próspero Se não quiser Tem crente Meu irmão Que para dizimar De mil reais Ele é uma benção Sem conta É agora Quem confessa Está aqui Está aqui Jesus Eu sei Ainda tem crente Que fala assim Eu sei que o Senhor Vai multiplicar Mas na hora De dizimar De dez mil Entra uma cascavel De dez maracá No bolso dele Ele está escutando O barulho da cascavel De longe Vixe Vixe rapaz Mil conto Vou dar só cem Aí Deus fala E é Quer dizer que eu te abençoei E você não reconheceu Então tu vai voltar lá Para o rabo da fila Tu vai lá para trás Ganhar os mil de novo Porque tu só é fiel no pouco Então vai ficar Vai ficar lá atrás Sabe por quê? O que é que a palavra diz? Quem é fiel no pouco Eu colocarei sobre o Muito Então se Quando Deus diz uma palavra Irmãos Ele está dizendo o contrário Também Se ele coloca Sobre o muito Quem é fiel no pouco Coloca sobre o pouco Quem é infiel no muito Eu estou ensinando a vocês Porque na A cultura que está aí No mundo É que pastor Só pensa em dinheiro Que todo pastor É ladrão É a cultura que está aí Teve um irmãozinho aqui Da nossa igreja Eu vou contar Não sei nem se ela está aqui Porque eu não estou vendo Ela me contou rindo Tadinha Ela comprou um Fiesta Fiesta não Fiesta não Que carro é aquele? Carrinho bem bonitinho Novinho Aí o marido dela Levou na oficina Quando chegou lá Um mecânico Cheio de satanás Diga a verdade Passou a mão no carrinho E falou, eita Carrinho bonitinho A sua mulher É da igreja Do pastor Chico Chaga Foi se despedindo Desse carrinho Esses dias Ele toma esse carro Da sua mulher Olha o incircunciso Quando ele chegou em casa Chegou com a azureira Parece que ele já estava Vendo a mulher Vem dando o carro O mecânico disse Que o pastor Chico Vai tomar nosso carro A mulher disse Só me deixa de ser Besta Pastor Chico Entrega comida Para morador de rua Usando duas caminhonetas Que cada uma vale Trinta carros desse Esse carro aí Já é benção Porque eu sou dizimista lá A visão Como você vê a coisa É como funciona Tem gente Que chega num templo desse Senta numa cadeira bacia Tem um ar-condicionado desse Tem um som bom desse Tem uma igreja bonita dessa Tem até orgulho De chamar as pessoas Para vir para a igreja Mas não quer ajudar em nada Nem para manter O que já foi comprado Aí como está aqui na palavra Deus Fecha a torneira O que faz Não dá certo Lembra do pastor Elenilson aqui Vou contar Porque ele contou aqui Então tenho liberdade Para contar Que ele contou no pulo Pastor Elenilson Marido da pastora Kelly Talvez esteja até aí na live Um dia depois Depois do pôr o senhor Pastor Bem triste Queria falar com o senhor Vamos falar Sentando bem ali Pastor Estou com meus dízimos atrasados O bicho pegou o rapaz Não estou vendendo nada Aquele trabalho é de vendedor Não estou vendendo nada Não sei como é que eu faço não Rapaz O negócio está ficando complicado As contas estão chegando Eu falei Meu amigo Meu irmão Atenda o conselho Que eu vou lhe dar Converse com Deus Porque o dízimo é dele Não é meu Converse com ele E diga assim Deus Eu quero botar em dia Meu dízimo Quero que o senhor me ajude A ser fiel a ti E você começa a botar Porque Deus vai melhorar Quando você tiver esse diálogo com Deus Deus vai melhorar Deus vai botando dinheiro Na sua conta E você vai ver Ele assim fez Irmãos Quando foi esses dias Ele chegou aqui E disse Eu fiz o que o pastor mandou A empresa que eu trabalho Me deu um carro de luxo Zero quilômetro Me parabenizando Pelo aumento nas vendas E eu comprei Para minha esposa Um Compass Zero quilômetro Você sabe o que é isso Irmão? Resposta de quem recebe A palavra de Deus Como guia para a sua vida Só é abençoado Quem ouve A palavra de Deus Quem é obediente A igreja tem que ensinar isso Para a igreja O pastor tem que ensinar Porque tem irmão Numa miséria Menino tem um irmão Ruendo uma unha Quanto a outra cresce Tem Elisângela está rindo Mas tem Elisângela Se brincar Ele vai ruir Até as unhas dos pés Uma miséria Desgraçada A mulher bota Duas xícaras De feijão Duas xícaras De arroz E não rende nada Mas quando você Serve a Deus A mulher bota Uma xícarinha De arroz E a panela Transborda Porque tudo De Deus Multiplica Na vida De quem é fiel Tudo multiplica A minha esposa Tem dia que me chama Amor vem cá Olha aqui Como é que está Essa panela Olha aqui amor A xícara que eu botei aqui Tem condição Um negócio desse Ela bota Uma xícara De arroz E a panela Transborda Irmãos Eu andei Afastado de Deus 14 anos Afastado de Deus No pecado Do adultério Mas eu nunca Deixei de ajudar A obra Eu nunca fiz Uma hora De carro De som Para cobrar Para a igreja Eu ia Para os cultos Ficava lá Na mesa de som Operando Para aquele culto Pastor Quanto que é Não pastor Pode deixar aí Não pode deixar Pastor Pastor Não rouba A minha bênção Pelo amor de Deus Deixa aí Fui pregar No estado do Ceará O pastor Queria me pagar Não pastor Deixa aí Mas Chico Leve Não não Eu quero ser Abençoado Pastor Deixa aí Porque eu sabia Que no outro dia Vinha Eu sabia Que nos dias próximos Deus ia me abençoar Eu estava fazendo Para a obra dele Porque eu conheço A palavra Eu sei o quanto Deus é fiel A palavra dele Tem crente Irmão Você está na casa De Deus Chega a hora De pegar as cadeiras Vou lá pegar a cadeira Foge logo Você não sabe O que você está perdendo Feliz é aquele A quem Deus dá A oportunidade De se vir a ele Feliz é aquele Que Deus dá a oportunidade De carregar uma cadeira Feliz é aquele Que Deus dá a oportunidade De dar uma cesta básica Feliz é aquele Que obedece A Jesus Cristo Quando ele diz Isso é melhor Dar do que receber Porque quem dá Deus multiplica E quem não dá Vai precisar receber A mão do crente Tem que ser sempre assim É para receber É para dar e receber Sempre estendida Às vezes você chega Ter um miserável Paga uma coxinha Para mim Você com bolso Cheio de dinheiro Tira 50 centavos Então Vai pedindo aí Para interar Não irmãos Sacia a fome De quem tem fome Mate a sede De quem tem sede Socorro necessitado Abra aí sua Bíblia Em Isaías 58 Coisa que eu mais gosto É encontrar um necessitado Para me ajudar Tem dia que eu saio Procurando Eu e a pastora A gente vai num restaurante A pastora esses dias Ficou brava No lugar ali A gente foi comer lá Quando terminou A pastora disse Pega aí uma quentinha Que eu vou levar Esse resto de comida Lá na churrascaria Chimarrão Disseram Não, não pode não Ela disse Como não pode? Eu estou pagando Não, é porque aqui A senhora é assim A senhora pode comer O que quiser Mas não pode levar A pastora Deu uma bronca Tão grande lá Que eles mudaram O sistema lá agora Lá agora é no peso Você come e leva O que quiser Porque o nosso costume É almoçar Em qualquer lugar O que sobra A gente pede mais carne Bota nas quentinhas E sai caçando Quem dá Fazemos isso Deixa nós nos conhecemos Eu sempre gosto De fazer isso As vezes eu boto Mais que comer Faça aí Encha duas Três quentinhas Os irmãos que Distribuiu o almoço Com a gente Quando acaba Se na casa do pai Não tem mais A gente compra Na churrascaria E leva É assim ou não é A gente já deixou Alguém com fome Deixa não Meu irmão Não deixa Sabe porquê Porque nessa barriguinha Aqui Entra feijão Todo dia de Jeová Nunca faltou Nem vai faltar Porque eu sei O Deus que eu sirvo E você sabe também A gente sabe O Deus que a gente serve Irmãos Isaías 58 Versículo 9 A seguir Olha o que diz Então clamarás Está dizendo Então você vai Clamar a Deus E o Senhor Responderá Gritarás E Ele dirá Eis-me aqui Oh Aleluia Acontecerá isso Quando o tirares Do meio de ti O jugo O estender do dedo Fala a vaidade Se abrires A tua alma Ao faminto Fartares a alma Aflita Então a tua luz Nascerá nas trevas E a tua escuridão Será como Meio dia E o Senhor Te guiará Continualmente E fartará tua alma Em lugares secos E fortificará Seus ossos E serás como Um jardim regado Como um manancial Cujas águas Nunca faltam Deus está dizendo Assim Tê de comer Ao necessitado Que não vai faltar não Quando você Disser Deus Ele vai dizer Fala que eu estou Te ouvindo Os ouvidos Do Senhor Estão abertos Para o generoso Para o piedoso Tem gente Que fala Eu vou lá dar de comer Esse noiado Esse doido Deixa eu contar Para vocês Eu vou contar Para vocês Porque eu falei Para ele Só não vou dizer O nome dele Em respeito Que eu quero Muito bem A ele Um dia Eu e a pastora Jossanete Fizemos um cuscuz Com bastante leite Linguiça E eu chamei O pastor Que eu congregava Com ele Para ir distribuir Era quase meia noite O culto Tinha terminado Nós saímos Da igreja Passamos ali No centro Onde era O fusquinha do amor Pegamos a comida E fomos Numa Kombi Eu tinha uma Kombi Linda Chamada Escravizaura Era porque Ela era escrava Se via para tudo E fomos distribuir A comida E chegamos ali Onde é Perto da Coserno Onde era O antigo colégio Géu E ali tinha uns moradores Ficavam na calçada Uns ficavam até Pendurados nos pés de pau Tinha feito até Uma casa lá em cima Do pé de pau De madeira Interessante aquilo E eu cheguei lá Alegre e satisfeito A pastora Distribuindo a comida Mandando as irmãs Distribuir E os bichinhos acordaram Já estava dormindo Alguns acordaram Ou eu estava com fome Uma mulher grávida Dizendo Eu estava pedindo Para vocês virem Eu estava com tanta fome Começaram a comer Olha a cara do pastor Desse tamanho Eu pensei Eu pensei Eu pensei Eu vou levar ele Para ver essa obra Ele vai ver Vai se sensibilizar E vai chamar a igreja Para me ajudar Eu vou dar mais de comer A eles ainda Só que ele ficou olhando Assim Aquele desprezo Eu disse E aí Ele falou Isso aí não é obra não Eu falei Não é obra não Não Você está só dando E comer ele Para ele ficar mais forte E usar mais droga ainda Eu falei É para deixar morrer Não é isso que diz A palavra de Deus Resultado Hoje nós temos 23 igrejas E ele não tem nenhuma Ele não tem nenhuma E chegou uma hora Que Deus disse para mim Saia daí E eu tinha que sair Senão Deus me matava Sabe por que irmãos? Porque a ordem do Senhor É para você estender sua mão E abrir seu coração Você não pode vir a essa terra Só para comer Cagar e mijar não Você tem que vir aqui É para fazer a vontade de Deus Quem vem aqui Tem que fazer a vontade de Deus Quem não fizer Não vai para o céu Não vai para o céu Tem gente que quando está Com o armário cheio Na casa dele Pastora Silvana Não liga para mais ninguém Ah meus filhos Estão com comer Tudo bem Não meu irmão Se preocupe com os que não tem Se preocupe com os necessitados Se preocupe em estender a tua mão Mas pastor eu tenho pouco Mas se você socorrer Uma vida que seja Já valeu a pena Porque Jesus Cristo Diz que uma alma Vale mais Do que todo o dinheiro Do mundo Não é a quantidade De quem você vai socorrer É a disponibilidade Do seu coração Para fazer o bem Há oito anos Eu ensino essa igreja A ter um coração Desse jeito Oito anos Tem oito anos Que eu venho ensinando isso A essa igreja Sabe o que é que acontece Procura os moradores De rua ali A irmã Patrícia Chegou numa moradora De rua Ia saindo do banco Santander Com uma garrafa d'água A moradora E me deu um pouquinho D'água Ela disse Toma para você Pode beber Ela olhou para a moradora E disse Vocês vivem na rua sim Deve ser muito difícil Só foi o que a moradora disse Não a gente Tem um pai Tem um pai Quem é? Pastor Chico Chagas Ele cuida da gente Encontrei lá Naquele lugar Que a gente foi Para o encontro Encontrou aquela mãe lá Calcaia Lá em Calcaia Nós estávamos participando Do reme lá Uma mãe chegou para mim Pastor muito obrigado Eu tenho um filho Que é morador de rua O nome dele É teu Eu te conheço Pois é Outro dia ele estava lá em casa Eu meu filho Você na rua Passando fome Ele disse Não a gente não passa fome não Porque o pai Chico Chagas Cuida da gente Meu irmão Não tem preço que paga Um negócio desse Não é pastor Chico Chagas Que cuida não Porque pastor Chico Chagas Não tem dinheiro Para cuidar nem dele Mas é a igreja Pão da vida Que traz os recursos E o pastor distribui E o pastor alimenta E o pastor faz Está aqui pastor Rubens Aqui Marco Antônio Que está todo dia Na fazenda Trazendo leite Na fazenda do pai Para dar para as crianças Gado bem tratado Bem alimentado Dessa grossura Sabe o que é que acontece Lá na fazenda do pai Tem ovelha Parindo de três ovelhas Tem ou não tem Tem ovelha Tendo três ovelhas De uma vez Sabe o que é isso Isso é a prosperidade De Deus É a resposta De Deus Para uma igreja Que age com coração Prosperidade de Deus A igreja Pão da vida Vai continuar desse jeito Não vai mudar não Irmão Sabe por que não vai mudar? Porque eu tenho Olhado e tenho Visto que está dando certo Irmão Está dando certo Quando eu quito Um prédio Como eu quitei hoje Eu digo Deus é Deus Eita Deus Deus é Deus Porque eu vejo Muita gente Não faz Mas não tem dinheiro Nem para pagar aluguel Mas o que faz Deus É prédio próprio O que faz Deus Deus enche Deus multiplica Deus abençoa E só não recebe Quem não quer Só não recebe Quem é mão mirrada Coração fechado Porque as bênçãos de Deus É para todos Que querem receber Todos que querem receber Chegou um pastor Para mim E falou Pastor Chico Marco Antônio conhece Vou falar o nome dele Não ele fica de mal comigo Chegou para mim E disse Pastor Chico Me diga qual é o segredo Do seu sucesso Eu falei Quem disse a você Que eu tenho sucesso Sucesso Quem tem é JC Jesus Cristo Esse tem sucesso Esse está nas paradas De sucesso Do mundo inteiro E não tem quem Tire ele de lá Não mas diga aí Qual é o segredo Porque você Tem pouco tempo De igreja Eu tenho mais de 20 anos E não consigo fazer 10% do que você faz Eu inocentemente Falei para ele Rapaz Eu acho que é porque Eu faço a vontade de Deus E ele virou para trás E disse Eu não faço não Eu disse Calma irmão Você perguntou eu Eu estou dizendo O meu segredo O seu Quem sabe É você Ficou com raiva de mim Nunca mais Vem tomar café Mas eu E ele não sabe Que toda a vida Que ele tomava café Mas eu Quando ele virava as costas Eu estendi as mãos E pedi a Deus Para abençoar O ministério dele Quem é de Deus Não deseja o mal A ninguém Você sabe O que é que é ninguém Quem é de Deus Quando recebe alguém Falando mal de você Você fala Deus abençoa Deus tem misericórdia Dessa vida Dessa alma Aprenda Essa palavra hoje E o que sair daqui Com isso no coração Vai prosperar Eu estou dizendo Que vai prosperar Deus vai abençoar Deus vai realizar Porque eu mostrei Na palavra O que é que você Tem que fazer Para ser abençoado Deterionômio capítulo 8 Deus disse assim Eis que eu coloco Hoje diante de ti A bênção e a maldição A bênção quando me obedecer Diz E a maldição Quando me desobedecer Quando ele diz Coloco diante de ti Ele está dizendo A escolha é sua É você que escolhe O que vai ser Abençoado Ou amaldiçoado Irmãos Tem crente Para encerrar Eu estou dizendo crente Viu Gente que frequenta a igreja Que é tão miserável Que ele tem o comer Dentro de casa E sabe que na família dele Tem gente passando fome Ele não tem coragem De socorrer Ele tem medo De não ter mais Sabe qual é o medo? Se ele der Vai fazer falta Eu quero ver fazer Porque se fizer falta Deus não é Deus Porque se fizer falta A palavra não é a verdade Não é a verdade Se fizer falta Onde é que está a multiplicação? A multiplicação de Deus A bênção de Deus Tem gente que não dá carona Só porque vai desviar Duas ruas Para não gastar mais gasolina É meu irmão Tem gente assim Eu posso levar você Eu às vezes dou carona Para as irmãs Irmã pastor Você pode me deixar Em tal lugar Eu digo por quê? Você não ir lá em casa Não Só se você não quiser Que eu vou na sua casa Deixo você na porta E se você quiser Eu dou um carralho de pau Eu remolo você lá dentro Minha irmã Eu não vou dar carona Pela metade não Porque nada que Deus faz É pela metade Quando você fizer Faça de coração Faça para Deus O que é que a palavra de Deus diz? Que quando fizeram Um irmão seu Faça como se fosse Para Deus Mas tem gente que não faz Eu tinha um presbítero Eu contei isso Num pocinho de Jacob Antes de ontem Presbítero tinha uma moto Quem conhece aquela ICG do tanque quadrado? Parece um trator Ele tinha uma daquela Quando ele funcionava Você pensava Que o mundo ia acabar A bicha fazia uma zoada Que ele não tinha coragem Trocar o canto de escape Da bicha Eu fiz uma oração Passei o azeite Pedi a Deus Se desse um carro a ele Sabe o que Deus deu? Deus deu um Honda Civic Prata A coisa mais linda Que quando ele trouxe Um Honda Civic Para mim orar Eu falei Ei Jesus O seu gosta de se amostrar mesmo Botei o azeite no carro Para fazer a obra Pastor Beleza Pedi carona a ele Umas duas vezes Para levar as irmãzinhas A igrejinha Era ali do outro lado Pouco carro na igreja Ele levou Meu irmão No terceiro dia em diante Ele já ficava assim Pastor era cheio do espírito Era fazendo carreira Eu não esperava Nem a bênção apostólica Para mim não pedir carona a ele Quando terminava Ficava dois irmãos Você via ele passando Para cima Um fantasma na porta Diz Negra Esse homem aí Vai te falar Sabe o que aconteceu Irmão Deus tomou o carro Perdeu o carro Pegou o dinheiro Emprestado com a turma E perigosa A turma foi lá Me deu o carro Perdeu o carro Por pouco dinheiro Que não deu conta Para pagar Quando ela fechou Pastor Pastor Meu carro Digo É Deus dá Mas ele toma também Meu irmão Você disse que era Para a obra dele Aí não fez a obra Olha aí Sabe por que irmãos? Porque quem faz negócio com Deus Não volta atrás Só para finalizar Abra aí Eclesiastes capítulo 5 Só para fechar Com chave de ouro Essa palavra de hoje Eclesiastes capítulo 5 Vamos abrir Para a gente meditar Vamos fechar agora Para a gente ir embora Eclesiastes capítulo 5 Versículo 4 A seguir Eclesiastes capítulo 5 Versículo 4 Olha o que a palavra diz Quando A Deus Fizeres algum voto Não tardes em cumpri-lo Porque Deus Não se agrada Dos tolos O que votares Pagam Melhor É que não votes Do que votes E não pagues Versículo 6 Não consintas Que a tua boca Faça pecar A tua carne Nem diga Diante do anjo Que foi um erro Porque razão Se iraria Deus Contra a sua voz De sorte Que destruísse A obra Das tuas mãos Se eu trocar em mil Deus está dizendo assim Se você fizer um voto Comigo Não venha dizer Que você arrependeu Não Eu não aceito Por que? Porque Deus não tem Um caráter corrompido Uma personalidade Deturpada Eu não aceito Eu não estou mandando Você fazer o voto Não Agora se fizer Tem que pagar E ele está dizendo o que? Se você não pagar Eu destruo as obras Das suas mãos Ele está dizendo Tudo que você fizer Não vai prosperar Tudo que você fizer Não vai para frente Por que? Porque ele não deixa É isso que está dizendo aqui O negócio com Deus É sério Eu tenho orientado As pessoas Porque a igreja Pão da vida É uma igreja Que atinge o mundo inteiro Um dia uma irmã Ligou para mim Pastor Eu fiz um voto Com Deus Pastor Olha Ela não disse que fez Não Ia fazer Eu vou fazer um voto Com Deus Que eu estou há mais de dois anos Desempregada Vou fazer um voto Pastor Os primeiros três meses Do meu salário Eu vou dar para a igreja Pão da vida Eu disse Não faça Você já fez? Não Então não faça Não faça Minha irmã Por que? Porque com quase três anos Desempregada Eu acho que as suas calcinhas Estão tudo furadas Você tem que comprar tudo de novo Não faça Minha irmã Pegue esse dinheiro Compre suas calcinhas Compre perfume Compre o que você precisa Supra as necessidades Da sua família Devolva Saudíssimo Deus não é explorador Deus não é exurpador Deus não faz nada Para tomar nada de ninguém Deus quer abençoar Deus só quer Que você seja fiel E cumpra com o que Ele manda Só isso Você já pensou Uma pessoa Dois anos Desempregada Aí três meses Vai entregar Aí o que vai acontecer? Ela vai entregar Cai lá em 2 Coríntios 9 6 Que quem dá Dê com alegria Ai meu Deus Eu tenho que entregar Meu salário Jesus Eu prezando Compre as calcinhas E agora Eu vou esperar Três meses Vocês estão rindo Mas o negócio é grave Imagina essa irmã Toda vida Que fosse vestir Essas calças Olhando para as calças Furadas Falando Ai meu Deus Arrependimento Deus está dizendo Não adianta não Se fizer Vai vestir Calça furada Tem que pagar Vamos ficar de pé É só para descontrair Só para descontrair Porque hoje Vai sair daqui Eu estou falando Mulher calça furada Mas tem homem também Que vestir cueca furada Também meu irmão Porque depois de dois anos Desempregado Vai te falar Não tem cueca Que resista Até minha negra Ficou rindo Porque ela não gosta muito Que eu brinque não Ela pega no meu pé Você está brincando demais Tem dia que ela fala Hoje Cláudio Duarte Não hoje Viu Pelo amor de Deus É porque Num culto desse Culto de exortação Culto de chamar atenção Se o pastor Não passar um bálsamozinho Tem irmão Que vai sair mesmo assim Pai não vai chegar em casa Irmão Tem que sair rindo daqui Feliz Porque a bênção é grande Vem amor Vamos orar Pastores Estenda as mãos ali Para a igreja Vem a igreja Estenda as mãos para cá Vamos trocar as bênçãos Quem quer se apresentar Ela quer Amém Venha Vamos orar por ela Mais uma pão da vida Chegando Eita glória O rebanho da pão da vida Cresce a cada dia Eita Jesus de Nazaré Como é o nome da irmã Ana Vem cá Ana Ana o que? Ana Dantas Igreja Estenda as mãos para ela Pai Santo Deus amado Aqui está a tua filhinha Ana Dantas Se apresentando Meu Deus Como membro Desta igreja E o nosso pedido Deus é que a tua filha Sinta a tua presença Neste lugar Que a tua filha Saiba que ela foi Recebida com amor Na comunhão dos anjos E dos santos Abençoa a tua filha Deus E o nosso pedido É que o Senhor Faça ela sentir A alegria Do primeiro amor Que ela sinta-se feliz No nosso meio E junte-se a nós Meu Pai Para fazer a tua obra É isso que pedimos E agradecemos Pela vida dela A igreja diz Amém Olha esse povo Tudo e a sua família Agora Onde você vê Seja bem-vinda Deus abençoe Amém Quero abençoar vocês Irmãos Estenda as mãos Para lá Pastores Para a igreja Pai eu quero Abençoar a tua igreja Esta noite Com esta palavra Deus Eu preguei a verdade Que está escrita Na tua palavra Pai eu sei Que a tua igreja Recebeu essa palavra Eu sei Que muitos Vão sair daqui Dizendo Deus falou comigo Esta noite Eu sei Que corações Serão transformados Eu sei Que a partir de hoje O coração Dos teus filhos E filhas Vão estar mais Receptivos Para a tua obra E para o teu reino Como para todos Os irmãos Abençoa-os Meu Deus Com a bênção Da prosperidade Faz prosperar Esta igreja Deus Faz esta igreja Próspera na terra Abençoa-os Abençoa na saúde E na vida espiritual Especialmente Também na vida financeira Na vida familiar, na vida matrimonial É isso meu Pai Que nós pedimos e agradecemos No nome de Jesus Cristo Igreja que a graça De Deus nosso Pai O imenso amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as maravilhas do Espírito Santo Seja com o povo de Deus Hoje e sempre E os vencedores diz Amém Palmas pra Jesus Ele é o Rei da Glória Obrigado igreja Amanhã tem ato profético No pocinho de Jacó Ao meio dia começa o pocinho Tem ato profético Traga pra colocar diante de Deus A sua situação O que você está precisando para resolver Os irmãos que estão em casa A distância também faça o mesmo Aí onde você mora Deus abençoe a pão da vida a distância Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.